Luciane me tira uma dúvida, escolhi mesa posta como nicho, porém no início do ano estou pensando em planejar para fazer estojos para vender agora, é errado? Vou embolar tudo? Não, você não vai embolar tudo se você souber se planejar, tá? Costura criativa é a técnica, os nichos você pode trabalhar com mesa posta, você pode trabalhar com outras coisas também, desde que você saiba falar isso com o seu público, e eu vou trazer isso para vocês, você falar e reconhecer seu avatar, seu público-alvo, a sua persona, a quem defende ferramente que você só deve ter um único nicho exclusivamente que você vai escalar, sim, é mais fácil, mais produtivo, mais fácil de escalar, a quem não se encontrou ainda assim, agora você vai deixar de vender, enche seu rabo de dinheiro, porque você, no momento, o que está bombando é isso daí, gente, venda, é venda, vindo de qualquer lugar, e se no momento é isso que você tem, você está vendo que isso está escalando, você tem museu de material aí, que pode virar dinheiro para você, por que não? Vamos fazer live shopping, story shopping, vamos colocar isso para vender, vamos criar um destaque para isso, vamos criar uma campanha de vendas para esses estojos, daí você volta com a mesa posta.